Hoje é dia de quê? De lista. E hoje nós vamos falar de 11 blocos que você provavelmente usa errado no Minecraft. Mas antes de começar esse vídeo, lembrando que a promoção imperdível do lançamento das roupas do Dio tá acontecendo. Então corre, porque na compra de um agasalho, aqui tá mostrando muito frio, eu tô gravando de camiseta, cara. Por que essa agasalha ainda não chegar? E o meu agasalho é muito feio, eu não quero mostrar pra vocês que ele é muito feio, realmente. Na compra de um agasalho, você ganha uma camiseta, utilizando esse cupom que tá aqui na tela. É só você selecionar o seu agasalho, a sua camiseta e na hora de fechar vai ter lá o cupom. Você coloca isso aqui que tá aqui, ó, e você vai ganhar a camiseta. Sim, entrega aqui no Brasil, em todo o Brasil, entrega também em Portugal e Estados Unidos. E olha só essas belezinhas aqui agora. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. Sim, é isso mesmo. Nós estamos lançando as estampas mais chuchucas, raposudas, deliciosas, ou melhor, Dio-liciosas de todo o Minecraft. Tá bem massa, vai. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu, pra quando o Creeper te explode do nada, ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom, aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Gente, eu tô aqui vendo essas estampas e pensando assim, será que se eu comprar eu vou ficar bonito igual esse povo, hein? Ah, e tem um quadro também que tá bem legal, hein? E aproveita que é limitado. Sim, é limitado. Aposto que isso aí é tática pra poder vender mais. Não, galera, não é. Eu juro pra vocês. Daqui a pouco as estampas vão embora pra sempre. E provavelmente não vão voltar. Então corre. É, cara, triste mesmo. É aniversário? Dá presente do Dio. É namorado ou namorado? Dá presente do Dio. É qualquer coisa? Dá de presente uma roupa ou um quadro do Dio. Gente, é igual comida. Não tem hora ruim, cara. O link da loja tá aqui na descrição. E corre, que daqui a pouco tá acabando, hein? Ah, e se você for criança, lembra de pedir pros seus pais. Beleza? Agora sim, bora pro Vias. Ó, então corre, hein? Não perde não, porque depois você vai vir aqui. Ah, Gil, mas e aí? Quando vai voltar as estampas e tudo mais? Não vai voltar. Não vai voltar. Tá? Então, compra. Aproveita. E vamos começar na nossa lista falando sobre a porta. Sim, a porta. Que normalmente você usa o quê? Pra fazer a porta sua casa, lógico, né? Não, não é. Não é. Não é. Basicamente, a porta tem uma funcionalidade escondida que é o seguinte. Você pode utilizar a porta pra poder subir. Pera aí aqui. Aqui tem que ter um pouco de skill, que é o que eu não tenho, ó. Você pode subir através da porta. Inclusive, você pode fazer uma passagem secreta aqui, cara. Olha só que doideira, ó. É só você colocar a porta no chão e quando você for fechar, você vai ficar bem aqui onde ela fecha, vai apertar e vai pular. E aí você vai pular duas vezes e você vai ficar em cima da porta. Não tente isso em casa. Pelo amor de Deus, Gil. Não faz isso em casa. Só no Minecraft. Não tenta subir na porta não que vai dar B.O. No vídeo passado, eu falei sobre alguns itens que eu acho que são inúteis no Minecraft. Inclusive, se você não viu, dá uma olhada. Lógico, depois acabar esse vídeo aqui que tá bem legal. E eu quero saber a sua opinião quais itens são realmente inúteis, hein. E o segundo item da nossa lista é o caldeirão. Você pode utilizar pra fazer várias farms, pra poder armazenar água, armazenar lava e tudo mais. Mas aqui no Minecraft Bedrock, você pode utilizar pra poder fazer uma coisa incrível. E é o seguinte, ó. Quando você coloca três, aqui ó, garrafas de vidro no caldeirão, você vai ter um caldeirão lotado, certo? E aqui, quando você usa um pack de flecha, eu tô com um pack de flecha aqui, ó. Você vai receber um pack da flecha, né, com o encantamento que você colocou lá dentro. É muito mais rápido, é muito mais fácil e muito melhor do que você utilizar o craft original, tá? Então fica aí essa dica de como utilizar realmente o caldeirão, né. Ele não serve simplesmente pra poder armazenar água e lava, igual a galera da 1.17 tá falando não, tá? O terceiro item da nossa lista é a neve no topo. Sim, poucas pessoas utilizam esse bloco de fato, né, porque na verdade é um item, porque não é muito prático. Mas uma dica interessante que você pode estar simplesmente esquecendo, é que esse bloco aqui, ele elimina spawn, sim, elimina spawn. Se você colocar a neve no topo com mais de um layer, ou seja, que esse é um e esse é dois, ó. Se você colocar a partir desse, tipo três e tudo mais, você elimina o spawn dos mobs. Então você pode utilizar isso pra poder eliminar o spawn. É prático? Não. É útil? Sim. Por mais que não seja tão prático fazer um bolo no Minecraft, inclusive ele nem recupera tanto assim, né. Fica a dica aí, Mojang. Os itens que a gente tem que craftar e fazer são muito mais, sei lá, muito piores do que os itens que você tem simplesmente que colocar numa fornalha. Mas enfim. O bolo tem várias funcionalidades. Por exemplo, você pode utilizar o bolo para poder passar sinal de redstone. E aí o sinal vai mudar de acordo com a extensão aqui, de acordo com a completude do bolo, ó. Vou passar essa redstone aqui. Beleza? E olha só, ela já morreu ali. Agora se eu quebrar e colocar um bolo novo, vocês vão ver que ela já tá aqui. Agora se eu comer o bolo, ó, vai diminuir o sinal, opa, de redstone. Olha lá, ó, vai diminuindo até chegar aqui a esse sinal aqui e depois ele vai sumir pra sempre. Uma outra coisa que você pode utilizar o bolo também é pra atrair os pandas, tá. O panda, ó, ele vai, se ele ver um bolo, ele vai vir atrás dele. Ou melhor, ó, pelo menos deveria, né. Isso deve funcionar só no Java, cara. Que bizarro. É, no Java funciona, galera. Aqui no Bedrock não. Será que ele vai lá agora? Não, ele tá nem aí pro bolo. O panda, esse panda aqui tá de regime. Mas uma outra coisa que você pode utilizar o bolo também é colocar na compostadora, na composteira, né. Na verdade, tem um nome diferente ali. Ele é o único bloco que ele, quando você coloca no compostador, ó, ele vai, ó, subindo o compostador todas as vezes. É 100%. Toda vez que você colocar ele, ele vai preenchendo uma camada ali da composteira. Ou do compostador. Beleza? É. Péssimo, né. Porque ninguém vai grafitar bolo pra poder fazer isso aqui. É aquele negócio. É útil? É. É prático? Não. Agora, a quinta dica, ela é útil de fato, tá? Isso, é, sério, ela é bem útil. Primeiro, quando você coloca aqui, ó, a Vitória Regia na água, nenhum mob vai spawnar naquele bloco, tá? Segundo, que você pode utilizar a Vitória Regia pra poder colocar blocos em cima da água, né. O que faz com que seja mais fácil, ó, você preencher os blocos. Terceiro, que você pode utilizar a Vitória Regia pra poder ficar mais fácil de você construir em cima da água, fazendo como se fosse mini pontes. E é bem fácil de você conseguir esse item aqui, né. Então, ó, bem mais fácil de você construir em cima da água utilizando esse esquema. E, por último, você pode utilizar aqui a Vitória Regia num compostador ou numa composteira, né. Basicamente, toda vez que você colocar a Vitória Regia aqui dentro, ela tem 65% de chances de crescer. Aqui, no caso, ó, a gente tá com a 60... Uh, ah lá, tá vendo? Esse aqui não cresceu, mas a gente tava com a chance boa. Esse aqui não. Vai tá ficando mais difícil agora, hein. Agora foi e foi. Conseguimos. Maravilha. É muito melhor do que o bolo, porque é bem mais fácil de você encontrar. Inclusive, se você... Dá licença, eu ouvi. Se você tem uma farm de pesca, essa é a melhor forma de você utilizar a Vitória Regia que você pesca. E agora, tá na hora de a gente ir pro Nether. Pra falar dele, o minério de ouro do Nether. Muita gente costuma utilizar o que? A picareta de fortuna pra poder pegar esse bloco. Só que a picareta de fortuna você vai conseguir de 5 até 6 pepitas no máximo, né. No máximo, no máximo, no máximo. Se você utilizar uma picareta de toque suave e você colocar o minério de ouro do Nether dentro de uma fornalha, eu sei que você vai utilizar combustível pra poder fazer isso. Mas vai, combustível é bem barato. Você vai obter uma barra de minério de ouro, ou seja, 9 pepitas, todas as vezes. Então é bem melhor você pegar esse bloco aqui utilizando uma picareta de toque suave. Outro bloco que você também tá utilizando um pouco errado é o andaime, tá? Quando você vai construir dentro d'água, uma dica interessante que você pode utilizar é o andaime, justamente pra poder ficar mais fácil de você construir. Você vai colocar o andaime lá embaixo e aqui, ó, você pode simplesmente ir puxando para o lado. Assim fica muito mais fácil de você construir na água. Lembrando, né? Quando chega aqui, aí você vai ter que subir mais um e aí dá pra você continuar. Não, não dá. Não dá, então é só esse limite aqui mesmo. Agora você vai poder ir pro outro lado e depois quando chegar no limite, você vai ter que fazer o quê? Puxar aqui uma torre. Pronto. Puxou a torre e agora você pode continuar. Inclusive, você pode até colocar aqui no mesmo nível da água, né? Porque ele é um item que pode ser waterlogger. Ou seja, você pode colocar ele que a água vai preencher o bloco. E a próxima dica é pro redstoners de plantão. Inclusive, tem uma estampa maravilhosa na loja de redstoners. Você tem que ver essa, cara. Ela tá sensacional. E olha só, essa é boa, hein? O observador não vai detectar quando um baú abre, tá? Eu coloquei ele ali, ele detectou, abri e fechei, ó. Ele não detectou. Agora, se você colocar um barril aqui, olha só o que vai acontecer. Olha lá. Ele mandou sinal. Ou seja, você pode utilizar esse aqui pra poder fazer uma trap. Então, você faz isso aqui, ó. Você coloca simplesmente esse barril. Pera aí. Você vai colocar um observador mirado pra cima. Aqui. Vamos precisar de esse mesmo bloco. Maravilha. E agora, aqui em cima, você vai colocar um barril. Quando o seu amigo abrir esse barril, ele nem vai precisar de tirar o item daqui. Que você vai poder simplesmente acender uma TNT e explodir ele da face da terra. Cara, eu tô meio mal nesse vídeo, né? Explodir os seus amigos, não faz isso não, tá? Essa é pras pessoas que, assim como eu, gostam de mensagens secretas. Inclusive, já ensinei a fazer mensagem secreta utilizando o bloco de cobre aqui no canal, hein? Mas, basicamente, eu não sei se você sabe, a lâmpada de redstone é um dos poucos blocos que não aparece no mapa. Então, aqui, ó. Ativei o mapa. E, como vocês viram, eu coloquei várias aqui. E ela simplesmente não aparece no mapa. Já que ela não aparece no mapa, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vou pegar esse bloco de concreto aqui e vou escrever, sei lá, uma coisa simples aqui. Oi. Maravilha. Escrevi oi. Agora, quando a gente vai aqui, ó, no mapa, tá escrito oi. Beleza. Se a gente colocar a lâmpada de redstone em cima, olha só o que vai acontecer, galera. Ninguém vai ver a lâmpada de redstone no mapa e a pessoa vai ver o que tiver abaixo dela. E, assim, você pode criar o quê? Mensagens secretas subliminares no seu mundo. Fala sério. Essa foi muito boa, vai. E, por último, uma dica de obsidiana gritante. Essa aqui também é boa. Inclusive, um dos poucos blocos, né, que a gente utiliza, de fato, mas tem uma funcionalidade muito boa. A obsidiana gritante, ela emite 10 de luz. Ou seja, você pode utilizar ela pra iluminar, pra poder fazer algumas decorações interessantes. Mas, pra quem joga na neve, cara, esse bloco aqui, ele é essencial. Porque ele não derrete a neve. Olha só que legal. Então, você vai ter iluminação de qualidade e sem derreter a neve. O que é ótimo, né, porque as tochas são péssimas pra quem joga no bioma de neve. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas 11 blocos do Minecraft, que você provavelmente usa errado. Comenta aqui embaixo quais delas você realmente sabia. E lembrem, pra você ter um Jonathan Meal só com o vídeo do Dio, todos os dias, às 9 e às 18 horas. Beleza? Tô esperando vocês lá na loja do Dio. Primeiro link aqui na descrição. E corre que a promoção tá acabando. E ó, ó. As estampas são por tempo limitado. Então corre, beleza? Me segue no meu Insta pra poder acompanhar mais do que tá rolando aqui no canal. Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! E aí, ó. E aí, ó. Um milhão de anos depois.